Música 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 Fala aí galerinha linda, tudo bom com vocês? Tudo na paz, olha a ideia aqui na área Voltando com o nosso gameplay gostoso de Crysis 2 Simbora, agora a gente é o Alcatraz Somos a última esperança Simbora, vamos continuar Música 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 O visual desse jogo é realmente algo incrível Incrível, incrível Música 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 O que é isso? Não tem que ir embora, não tem que ir embora. em front of the streets. Hope you brought those marines. Nunca ir para o metro é algo legal aqui. Sempre é triste. Aguenta tiro, mas não é mortal. Estou escondidinho ali. Agora acabou. O nível de alerta está no amarelo e agora está branco. Então significa que não tem ninguém. Opa, eu indo para o lugar errado. Continuar subindo. Subindo. Opa. Três inimigos aqui. O objetivo é para lá. E aqui embaixo tem armas e algumas coisas que a gente pode usar. Ah, que bom bom. Ah, mas eu vou jogar. Três inimigos dando mole aqui embaixo. Deixa eu ficar invisível. De novo. Não, não. Não. eu tô com a arma ativada mas o dono é alto é porque esse jogo aqui você pode melhorar no suíte vai melhorando ela logo do jogo eu tenho medo aí é por isso né a garfinha vai melhorando o cara no local alto e detonando tem que trocar de arma porque tava acabando minha munição que o pão Mueller bem a cabeça o senhor ele Pelo visto tem um na minha frente todo mundo morreu de volta para cá 25 de munição e um pouco mais eu dar uma olhada aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí missão e ainda tem um inimigo morrer na pistola tinha como ir ali por baixo mas está dizendo logo aqui ó vamos ver se é vinte e poucos metros chegamos quer dizer numa parte né cheio de ceris aqui profit maybe the subway wasn't the best idea i'm reading dozens of heat signatures right underneath watch your step down there oh shit shit get off me get the fuck off me oh 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 credo olha que desnojo Esses caras estão todos doidos Parece que ele transforma ele em um tipo de zumbi É isso aí, né? Estranho Vem para a ferramenta 45, é, vou continuar com essa aqui Olha os bichos que caí A caí A caí A caí A caí Vou a ver A caí A caí A caí Transmissão. 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 Mal sabem eles que o Profeta já se eliminou. Nós somos aqui Alcatraz. Queima 12. Ah, mas aí eu só fico com uma arma por enquanto. Então não vale a pena. Não gosto de jogar com a 12. E vocês vão atirar em fogo que é um que tem a suspeita da infecção. Eu não sei. Se você for suspeita, você vai ir morrendo. Queima. 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 Opa. Agora a gente tem que ir atrás. É duro. Nessa amostra genígena que o cara quer. Queima. Queima. E aí tem alguma coisa aqui? Não, não. Fala meio abrir todo mundo. ... ... ... Nossa, um carro caiu e atropelou o cara Vem aqui Meu mole Não confira mais, eu nem explodiu Quase morri Pouco Agora estamos com o silenciador Cheio de inimigo Vou pegar uma bomba ali Eu peguei Esse cara Vamos abrir o cara de cima Cheguei Mais Ele vem Que coisa 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 Onde é que não tem ninguém? Opa! Essa aqui dá pra ficar Que confusão! Não tem mais? Não, tá bom Opa! Aqui já deu uma... Não é de copo dele Aí fica mais complicado Tinha que ter um armamento um pouco mais pesado aqui Cadê o inimigo? O que que eu tomei dano? Você entende? Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Ai, eu separei Ah, não Isso aqui na mão até voa Não aperta aquele helicóptero E isso aqui é munição Não deu Parece que eles falaram antes do IMPACT Veja as podes escapadas Estamos procurando samples de tissue, crew mortos, qualquer coisa assim A gente tem que examinar essas carcaças então Ok, a gente tem que gravar Mon tempo O que é que o que há? A gente tem que ver O que eles ganham? Ele tem que salvar A gente tem que intervenir O que eles precisavam? Na hora eu fui pegar o cara, o filho da égua virou Deixa eu pegar esse aqui primeiro Estou tentando acertar na cabeça para ver se eles morrem, mas... Não pulou, achei que poderia pular Ok, isso aqui é uma opção Não pulou Não pulou Não pulou Eu quero deixar um jeito para entrar, sim Ixi Cadê meu? Meu brinquedo Não pulou Claro É isso que ele queria? Então está na mão Não pulou Já pego mais munição ainda É, está falando que tem inimigo Na frente Não pulou Acho que é isso Deixa eu subir aqui Ele está mandando aqui para cá, mas venha para cá Não pulou Não pulou Não pulou Não pulou Arranca E aí, a chama Ué, o pedido? Ok Nossa, que nojo Como é que eu faço? Estou pedindo para ativar a viseira Ah, escanear os corpos Pessoas, não é do que? Pula, é que não Aê Tem um pouco de sane, ele vai vir vir isso aí Ah não, os alienígenas Ah, escanear os corpos Ah, escanear os corpos Poder que se ressemos Ah, escanear os corpos É... Escreve o dele, então Morre Morre Ixi, o vendedor está baixo Alien Tissue Intended Interface, enabled Alien Tissue Processing Collect now, captives from dead aliens To unlock Manosuit Manosuit Customization You can exchange available modules You are limited to one At the module per slot Use of enabled and disabled Unlocked modules Legal So, that's it That's it Now get out of there prophet Go towards the FDR I think we're better at Nanosuit Well The objective is here Now we're back The objective The objective Of the ammo To do 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 Ah não, não quero essa mira não. Essa outra mira aqui é melhor. Tá, deixa eu ver, tipo. É a emunição, tá cheio. É uma coisa que eu vou fazer. É uma coisa que eu vou fazer. É uma coisa que eu vou fazer. A gente meio que tem que mirar nessa cabeça, nessa parte do inimigo, ó, quando passa por cima, a gente coleta a equipamento, né, que é pra gente usar pra... Opa, tá vindo, hein? Eu cheguei o dano. Deixa eu passar aqui, se você tiver uma incêndio aqui pra dentro, se dá uma melhoria, né? Deixa eu passar aqui. Tem mais? Acho que eu tô dando... Ah, Deus. Ah, nois. Morreu. 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 Opa! Gente, parece fácil, mas não é não. Mirar nesses bichos... Pelo amor de Deus. Morreu. Cadê o bilhete aqui? Não consegui. É aqui? Não. Tá bloqueado. É aqui. Arquitetão. Processing material. Tissue. Assimilado. Assimilado. Tem지ão. Tempo. Profit, eu não sei o que você fez lá lá, mas o suit signal está indo louco. É off the chart. Eu tenho protocolos de interface rolando em todos os sistemas de laboratórios, e um monte de biotech documentação com o nome de Hargreeves em tudo sobre ele. É como uma forma de uma forma de contínua de routine. Ele está construindo o suit's profundo de lares. Eu não tenho ideia o que isso significa. Olha, pegue o FDR. Saia aqui para o laboratório. Eu não sei quanto tempo eu posso continuar aqui. Você precisa fazer isso rápido.